E se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Céu, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Em 3, 2, 1, conseguiu? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal É onde que a gente entra na sala do tempo, então vamos indo Vamos Cuidado que a gente pode ficar vendo ele dentro Pera, vamos ver se a gente pode comprar alguma coisa com ele aqui, ó Que verdade, né? Kamehameha eu já tenho Nossa, precisa de 1000 de TP Burn Attack? Ah, comprei Pera, Kamehameha não tenho não, comprei Eu também não Eu comprei o Kamehameha e o Burn Attack O que é Ki Infuse, mano? Não faço ideia o que é isso Infusão de Ki? Hum, não sei também Comprei o dash do Vegeta, sorta Beleza Deixa eu ver aqui o Vegeta Como os dash trevinhuno? Pera aí, deixa eu ver, ó, eu posso pegar Ah, mano, eu vou conseguir TP rapidão pro Galick Gun, eu preciso do Galick Gun Eu também quero, também quero Olha, custa mil e pouco, ó Rapidão Ah, mas acho que eu já coisei todas Pera, deixa eu ver Ó, 10 de TP Ah, eu vou ter que desaprender algum, Trevinho Já perdeu tudo? O que que tu aprendeu de tudo? Ó, eu tenho o Spirit Bomb O Ki Blast, Kamehameha e o Burn Attack Acho que eu vou tirar esse Ki Blast Nossa, tudo isso, Fim? Ah, o Ki Blast, vai Tchau, Ki Blast Vou deixar o coelho se você quiser travar o céu Eu quero o Big Bang O Big Bang? Opa! Qual é o mais forte? O Big Bang ou o Galick Gun? O Big Bang O Final Flash seria o mais forte Mas eu gosto do Big Bang O Big Bang é muito OP Hum, faz sentido Beleza, então Já tô pronto, gente Final Flash! Qual que é o melhor, será o Final Flash? Ah, o Final Flash é o mais forte Mas o Big Bang eu acho o mais legal Pegar os dois Mas não tem Final Flash ali Hã? Mas não tem Final Flash Mentira que não tem Final Flash? Não, só o Galick ganha o... Quem aprende o Final Flash, então? Tem o Final Flash aí, o Fim Tem? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ai, tem mesmo Tchau, Galick Gun Tem Final Flash Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Eu tenho o que aqui comigo? Eu acho que eu tenho a lua, não Gank Dama Eu tenho o poder... Ah, vou tirar o poderzinho normal, né? Quem que é o poderzinho normal? Eu tirei a Gank Dama Porque, mano, pra ele não travar o server Porque eu só... Como é que tira o poderzinho normal? Lá no... No... Que técnico? Você tem que apertar Next Lá em cima, ó O... O... Aí você vai lá em Unlearn Unlearn, né? Big Bang! Agora tem o Big... Deixa eu testar esse Big Bang lá fora Rapidão Você vai ter que ir fora do templo, Trevinho Rapidão, relaxa Fora do templo Hum, não destrói o templo Nossa Senhora Final Vai, vai, vai Cuidado, Ofinho, pra não atingir Nossa, foi tão grande que nem foi Travou, tá ligado, o bagulho Cuidado, Ofinho Pink Bang Eu lembro de um cara que usou uma Geek Dama esses dias atrás aí que... Eu não lembro, quem foi? Nossa! Férez, foi o meu pai da Flash? Fui o pai ali Mas eu sou o Tempo Alto Eu sou o Tempo Alto Tá, gente? Vamos entrar aqui Cuidado pra não ficar muito tempo Porque senão tu ficar velhinho aqui dentro, tá? Beleza, beleza, Trevinho Tá, aqui, ó Vem aqui dentro Aqui, ó Go Time Chamber Vem Vem, gente Só entra aí, Faelin Só, tipo... Entrei Travessar aí Ué, já tô aqui na sala do tempo, já Eu também Agora podemos soltar muito o Sair of Flash Ah, não! Vai para o Bioma de Plains Nós estamos treinando Gente, como assim, Faelin É que agora a gente já treinou, agora, né? Vamos voltar daqui Tá, e por que a gente entrou na sala do tempo? Tava na missão Ah, tá bom Agora eu vou ter que ir lá pro Bioma de Plains Acho que é aqui embaixo, já Ih, eu entrei e saí Eu entrei e saí duas vezes Gente Dá TP aqui Dá TP aqui, gente Dá TP aqui, gente Não dá Eu tô contigo Tem que dar TP Ó, tô sentindo o Ki de todos os bichos aqui, ó Tá sentindo o Ki? Aham Vocês chegaram aqui? Quero sentir o Ki agora Aham, cheguei Cadê o Faelin? Eu tô aqui, Trevinho Tá Beleza, então Agora a gente vai continuar a história aqui Vamos ver Androids Beleza Será que eu só deixar em português A história fica em português, será? Provável Vamos ver se a história É verdade Vamos ver se vai ficar em português mesmo Vamos ver se é o monstrão mesmo essa história Cadê? Português Brasil Aqui, ó Já vem, gente Vamos ver se ficou em português É, não ficou em português Fiquei decepcionado Vamos ver Vamos ver É, os androids acordaram E agora a gente vai lutar contra eles Preparados? Vamos enfrentar a androide 18 agora Vamos Cadê ela? Tô te julgando Olha aqui Ai Ai, que é isso? Nossa Isso foi androide 18? Isso foi androide 18? Põe, ela é forte Cadê ela? Mano Isso Tá do meu lado Me suponho androide 18? Peguei ela Peguei ela Pera, deixa eu virar a super saiyajin, mano Vamos errar nela O golpe dela tirou metade da minha vida Pera Ela é forte, ela é forte Nossa, eles aumentaram a força Entrave em pulo Super saiyajin Será que eles aumentam dependendo do nosso nível? Vira o 2 Vira o super saiyajin 2 Vira o super saiyajin 2, gente Eu também virei Nossa, ela é forte, hein? Eu só vou se não sai espada e já vai vir a gente Sai de perto, cuidado Ai, cuidado, vai ali Solta aí Não! Ai! O Pai Tem um poder muito alto Poder alto Olha isso O poder dele É que nem uma Geek Dama, o fim É, mas demora Não demora tanto pra Trava Não é Geek Dama É Trava Eu sei Pai ali, não Era qual esse aí? Era o Burn Attack Não solta o Burn Attack mais Meu Deus Não solta mais o Burn Attack, Pai Eu só tô no nível 2 Olha a destruição que fez E lembra que nossa casa tá aqui perto, só pra avisar Não sei se nossa casa foi junto já Vou lá prender o Burn Attack Não Tá, pera Mas cadê 18? Já destruímos Tá, agora a gente vai ter que derrotar o Céu? É o Céu agora? É o Céu Ih, mas e o 17, Trevor? Gente, acho que o 17 não é Eita Eita, quem me atacou? É o Céu É o Céu É o Céu Geek Dama Ai, cadê ele? Eu não sei até o Céu Quem lançou o Geek Dama? Por favor, ele tá em cima de mim Não, não, ninguém lançou Ele tá em cima de mim Ai, um poder dele quase me derrotou Ele é muito forte Principalmente nos deuses, tô nem aí Quantos dias de... eu não tenho ponto mais pra destruir Eu queria virar Super Saiyan Ah, travei Ah, não, quem jogou poder de novo? Travou Para de jogar poder, quem tá jogando poder? Eu acho que é o Céu que tá jogando poder, mano Eu acho que o Céu jogou um poder muito poderoso, hein Porque eu não joguei nada Mano, eu não consigo fazer mais nada, velho Eu tô usando rajada Cadê todo mundo, velho? Cadê o Céu? Aqui, ó, aqui embaixo, comigo, ó Ele fica em cima de mim, Céu Ó, tá comigo Ai, tem um creeper aqui O Céu derrotou o Failin Me derrotou Meu Deus, pera, deixa eu ver o ataque dele Usar a espada, usar a... Não, 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 não Mano, ele é muito poderoso, essa coisa, velho Mano, como a gente não derrotou o Super Saiyan Eu vou tentar derrotar essa coisa, pera Pera, eu vou tentar derrotar essa coisa, pera Derrotei, 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 gente Ah, beleza, hein Eu falei aqui. Derrotei, gente. Virei Super Saiyajin 2. Eu também estava no 2. Usei a espada. Eu também estava no 2. Revivi. Vem aqui, gente. Vem aqui. Obrigado por chamar o Esfero Dragão e me reviveram. Falta o Ofinho. Eu que esperar 30 segundos. Como que o céu me derrotou? E agora? Foi, Ofinho. Ai, eu posso pegar uma Super Form. Vou comprar. A Super Saiyajin 2 é muito fraco. Ah, mano. Eu estava no Super Saiyajin 2. Como que o Gohan derrotou ele no Super Saiyajin 2? É. É que eu acho que o nosso Super Saiyajin 2 está mais para um Super Saiyajin. Não é? Parece. Está mais para um Super Saiyajin cansado. Isso sim, mano. De verdade. Eu preciso de 2.000 de TP agora, gente. Aí. Voltei. Nossa, estou muito triste. Qual que é a Dekidama? Espirit Bomb? É? Eu vou tirar ela. Acho que ela estraga tudo. Serve? Tá, gente. Ainda a gente tem que enfrentar mais um céu, tá? Tem. Qual céu? Mas acho que esse céu a gente vai enfrentar no próximo episódio, gente. Qual céu, Delfinho? É o céu perfeito? É o perfeito? É o perfeito. Pera, esse não era o perfeito? Não. Não, esse era o nível 2. Ele ficou isolado para o céu nível 2. É. Na verdade, tem dois perfeitos ainda, Delfinho. Pera, mas... Ah... Por que tem dois? Porque tem o perfeito normal e o Ki... Com o Ki do Goku. E com o Ki do Goku depois. Ai, meu Deus do céu. Os poderes do Goku na última forma. Super Saiyajin 4. Calma. Eu estou pegando TP para conseguir um Super Saiyajin novo aqui. Eu não sei vocês. Estou pegando também. Estou pegando também. Estou treinando. Ah, eu tenho TP. Estou nem aí. Estou treinando. Não, 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 não. Você vai treinar. Ai, não. Eu cliquei na bolinha vermelha. Treina, treina, treina. Ah, não, mano. A bolinha vermelha está bem na vermelha, velho. Sai. Ah, não dá. Mas eles não tinham Super Saiyajin 2 contra o céu já, né? Tinha. Ah, o Gohan? O Gohan. Não, o 3. O 3 não tinha, né? Não. Eu estou no 3 já. Não. Não. Aí, aí, aí. Vou comprar uma transformação e vira Super Saiyajin 3. Como é que vira? Eu estou no Super Saiyajin 3. É o GM normal, Feirinho. Aí, beleza. Eu quero testar uma coisa. Será que já funciona isso aqui? Eu não sei comprar o fio. Vai no V. Vai ali nas skills. Sim. E o super forma. Ah, super forma. Tá bom. Aí, quando você for se transformar, provavelmente você já vai pro 2 e pro 3 direto daí. Ah, eu não com jeito de derrotar o céu. Ah, eu não consigo, Fih. O que você queria fazer? A próxima super forma, gente, a gente vai conseguir o Super Saiyajin 4. 4? É. Será que eu posso? Não. Será que eu posso? Não. Será que eu posso? O que super forma você tá? Eu tô na 6, eu acho. É, tá igual eu. Vou comprar mais uma. Não. Vou comprar mais uma. Tá, gente. Então é isso. Se vocês querem mais vídeo aqui dessa série que tá demais, eu tô gostando demais de fazer, deixa muito like e se inscreve no canal, entendeu? Beleza, galera? É isso aí. Valeu. 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 Valeu.